Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui, quero estar compartilhando aqui com você uma estratégia para o jogo do Dragon Hat, tá bom? Se você está buscando por uma estratégia que realmente funciona, que realmente vai te ajudar a estar forrando a sua banca aí, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui porque através desse vídeo eu vou estar compartilhando com você a estratégia que tem dado muito certo aqui pra mim e que eu tenho certeza que se você aplicar da forma correta, vai estar funcionando pra você também, tá? Só pra poder estar falando aqui pra você que isso se trata de jogos e você sempre tem que ter muita responsabilidade na hora de estar jogando, tá? Não vai colocar valores aí que vão te fazer falta, tá bom? Não vai caçar tiradeira de água, de luz, sua compra do mês, do aluguel pra poder estar jogando, tá bom? Então sempre tenha muita responsabilidade e cautela na hora de estar utilizando essas estratégias de estar utilizando em qualquer um desses jogos aí no mercado, tá? Só pra poder falar aqui pra você é que muitas dessas casas aí também no mercado, né? Como você mesmo já sabe, infelizmente ainda não fazem aqueles pagamentos da forma correta, tá? Então toma cuidado em qual casa que você vai estar utilizando essa estratégia Portanto que tem uma casa da qual eu utilizo a estratégia que tem me pago da forma correta sem nenhum tipo de problema, tá bom? Eu vou até compartilhá-la com você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados É a casa que tem dado certo pra mim, é onde eu consegui aplicar a estratégia e realmente ter resultados Consegui estar forrando a banca e conseguir ter resultados positivos, tá bom? E eu tenho certeza que se você utilizar lá também vai estar funcionando pra você E logicamente, né? Antes de estar fazendo aí as jogadas, né? A estratégia Você tem que ter um valor de banca, né? Um valor de 30 a 50 reais já vai ser o suficiente pra você estar utilizando essa estratégia e tendo resultados Como que funciona essa estratégia? Basicamente, né? Você vai pegar, acessar o jogo ali, né? Do Dragon Hat Quando chegar naquela launcherzinha ali, né? Onde tem um dragãozinho ali Você vai simplesmente vir pra essa parte aqui no seu telefone, tá? Chegando aqui nessa parte no telefone, você vai manter ela aqui nos dados móveis, tá bom? E vai fazer, ó, o seguinte, tá? Vai vir aqui, ó, ligar e desligar o modo avião duas vezes E o porquê disso, gente? Porque basicamente a gente vai estar trocando o nosso endereço de IP E por que a gente vai fazer isso? Porque fazendo isso, a casa não reconhece você da jogada anterior E você consegue se camuflar dentro da casa, né? E assim você consegue continuar tendo resultados na casa, tá bom? Então liga e desliga o modo avião duas vezes, tá? Aí agora espera aqui reconectar a internet e vai estar acessando o jogo aí, tá bom? Então basicamente é isso, esse é o primeiro macete que você vai estar fazendo Isso utilizando a rede da sua operadora Fez essa parte, você vai pro jogo agora Chegando no jogo do Dragon Hat, você vai fazer o seguinte Você vai pegar e colocar na bet mínima, que normalmente é de 30 a 40 centavos, tá? Modo turbo, tá bom? E 30 giros no automático, tá? Fez esse formato aí, gente, é aguardar Dentro desses 30 giros, já costuma sim você conseguir estar pegando um grande ganha aí É um resultado bem bacana mesmo aí, né? Aí você pegando esse resultado top aí dentro aí Você pega, sai do jogo e repete o processo novamente Da troca de endereço de IP, volta pra bet mínima Faz aí dentro do modo turbo e 30 giros no automático, tá? Se não vier nos primeiros 30 giros aí Você vai pegar e utilizar o modo escala Vai sair da bet mínima e vai pra próxima bet Que normalmente sai de 40 centavos por 80 centavos ou um real, entendeu? Então você vai estar utilizando esse modo escadinha, né? Esse modo escala aí, tá bom? Porque nesse formato, utilizando a troca de endereço de IP Que você faz no primeiro macete ali Gente, a estratégia tem funcionado muito bem E tem trago excelentes resultados aí, né? Pra quem tá utilizando ela E eu tenho certeza que vai funcionar muito bem pra você também Nesta casa que estou compartilhando com você Que tá aqui na descrição do vídeo E também nos comentários fixados, tá bom? É uma estratégia fácil, uma estratégia simples E que vai te ajudar a tá forrando a sua banca aí Lembrando, tá? Você colocando aí valores de 30 a 50 reais Já são valores suficientes pra você tá fazendo essas jogadas aí, né? E conseguindo ter resultados Caso você queira ver a estratégia na prática Eu preparei um outro vídeo específico Que eu deixei aqui na descrição aqui também E também nos comentários, tá bom? Então, esquece de ter gostado do vídeo Um forte abraço Falou, tchau!